Aconteceu no Teatro Ateneu a diplomação dos candidatos eleitos em Sergipe nas eleições de outubro deste ano. Foram diplomados o governador eleito e sua vice, dois senadores, oito deputados federais e 24 deputados estaduais. E o repórter Cláudio Rocha acompanhou toda a solenidade e ao vivo traz neste momento todos os detalhes. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. A solenidade acabou agora há pouco, foi um evento bastante concorrido com a presença de autoridades, lideranças políticas e familiares. Eu estou aqui com o senador eleito, diplomado pelo PT, Rogério Carvalho, foi eleito com 300.247 votos. Senador, boa noite. Com que alegria, com que responsabilidade o senhor recebe esse diploma? Com muita gratidão ao povo sergipano que me concede a honra de representar no Senado da República e com muito compromisso com aquilo que eu me propus a fazer e que eu apresentei a todos os sergipanos ao longo da campanha. Segundo o TRE, o senhor terá que devolver 77 mil reais. Como o senhor define essa decisão? Bom, primeiro eu respeito a decisão do TRE, mas eu fiz uma doação para a minha campanha com recursos que eu consegui através de um empréstimo consignado. Todos sabem o que é um empréstimo consignado. E pela lei eu posso doar até o teto de gastos com a campanha, que era de 2 milhões. Eu fiz uma doação, neste caso, de 60 mil reais contraído esse recurso através de um empréstimo consignado. Então, há um questionamento sobre isso, se eu deveria ter quitado o empréstimo antes do final da prestação de contas ou não. Mas esse é um debate que ainda tem os embargos, ainda tem o recurso no TSE. Isso não tem relevância do ponto de vista do exercício do mandato. Para o senhor estar dentro da normalidade? Sim. Independente de qualquer interpretação, eu não cometi nenhum crime eleitoral e isso é o que importa. Muito obrigado pelas informações, um bom mandato. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Claudio. Boa noite para você.